Pé de maconha, porções de cocaína e celular, esses foram os materiais ilícitos apreendidos em teóflotone. Um suspeito continua sendo procurado. Olha, eu vi naquela vasilhinha lá, tipo a vasilhinha lá de refrigerante, aquilo é muda de pão, pé de maconha. Fantônico vai falar sobre isso, me conta aí, Fantônico. O Recomédia da Polícia não conseguiu localizar o cidadão suspeito que foi visto próximo a um local onde é que estava esse material aí. O aparelho celular, esses pinos com cocaína e esse recipiente PET, garrafa de refrigerante, também conhecida como garrafa de refrigerante, que estava plantado, tinha essa muda de pé de maconha. Mas é questão de mais dias, menos dias, esse cidadão vai ser localizado e a polícia vai levá-lo até a delegacia. E eu gosto de Nicomédia, quando acontece isso, porque quando há a apreensão de um recipiente como esse com pé de maconha, é para ver se o cidadão vai chegar lá na delegacia, quando é conduzido, e falar que é machixe fofó. Você conhece machixe fofó, Nicomédia? O pé de tomate, o pé de tomate, e aí vem a criatividade do cidadão para poder, tem também, e você pede o que aí, meu filho? Você pede o que aí? O que tem aí? Cajá. É, tem um pézinho de cajá aqui, aí vai falar que é pé de cajá, é machixe fofó, tomate, né? Para poder escapar do flagrante. Mas a polícia apreendeu a droga, foi levada para a delegacia. Muitos crimes poderão ser evitados com essa apreensão. E o cidadão, em breve, vai aparecer aqui no nosso álbum de figurinhas de Nicomédia. Essas figurinhas envolvidas com o tráfico de drogas. Mais uma ação preventiva da PM. É, o trabalho foi feito, né, Fantônia? Olhou lá a planta, que planta é essa aí? Ninguém sabe, né?